Bem te vi Bem te quis, bem te quis e ainda quero muito mais Maior que a imensidão da paz, bem maior que o sol Onde estás? Voei por este céu azul Andei em estradas do além, onde estará meu rei? Onde estás? Nas nuvens ou na insensatez? Me beije só mais uma vez, depois volte pra lá Bem te vi, bem te vi andar por um jardim flor Chamando os bichos de amor, tua boca pingava mel Bem te quis, bem te quis e ainda quero muito mais Maior que a imensidão da paz, bem maior que o sol Onde estás? Voei por este céu azul Andei em estradas do além, onde estará meu rei? Onde estás? Nas nuvens ou na insensatez? Me beije só mais uma vez, depois volte pra lá A imensidão da paz, bem maior que a imensidão da paz A imensidão da paz, bem maior que a imensidão da paz, bem maior que o sol